Muito boa tarde para você, torcedor Bicolor, que está ligado na nossa programação na PaponTV. Nós falamos direto do hotel aqui de Goiânia, onde o Paissandu está concentrado para o jogo de volta da final da Copa Verde, que será na quarta-feira, diante da equipe do Vila Nova. O nosso entrevistado de hoje é o goleiro Diogo Silva, titular em todas as partidas do Paissandu nesse torneio. Está aqui para bater um papo com a gente, respondendo as perguntas do André Lohan, da TV Liberal, que também está aqui em Goiânia. Diogo, boa tarde. Queria que você falasse primeiro desse time que vai enfrentar o Vila Nova. O Vila Nova, algumas pessoas do clube já deram entrevistas dizendo que a equipe vai para campo com jogadores aspirantes, a garotada da base. Como é que você vê esse contexto do Paissandu enfrentando uma equipe que pode não vir com a sua força máxima e com uma ampla vantagem para poder ser campeão? Olha, nós sabemos, claro, sem dúvida, da vantagem que foi construída no primeiro jogo. Para se conquistar um título, é tanto o primeiro jogo como o segundo jogo. Não é só em uma partida. Então, se for da vontade de Deus, nós conquistarmos esse título foi porque a gente já começou a construir ele desde Belém, né? E nós estamos bastante focados, cara. Tanto é que chegou aí agora, né? Do grupo que não estava em Campinas, o Robinho, o Brando, o Michel, o Carlão, para reforçar. E tenho certeza que eu e meus companheiros, nós vamos entrar em campo como se estivéssemos enfrentando a melhor equipe do Brasil no momento, né? Se eles vão entrar com o time principal, não vão. Aí o problema é deles, é com eles. Nós temos que entrar ali ligado, focado, como se fossem enfrentar a melhor equipe do Brasil hoje, para a gente poder sair daqui com a conquista desse título, se Deus quiser. A vantagem é muito grande, né? Foi construída em Belém. E qual a estratégia do Paissandu para fazer a manutenção desse resultado e conquistar o título? Não mudar. Ser o que nós estamos sendo desde o início do ano, né? É muito difícil as equipes terem uma identidade. Conseguir chegar a esse nível de ter uma identidade de jogo. E o Paissandu, desde o início, graças a Deus, já tem uma identidade. Então, é manter essa identidade, fazer o nosso jogo, concentrar, focar nas nossas ações, no que a gente tem que fazer, nos movimentos que a gente tem que fazer, para depois, no final do jogo, se Deus quiser, a gente poder comemorar esse título. Qual a importância desses quatro jogadores que estão chegando para reforçar a equipe? O Hélio dos Anjos convocou o Brando, o Carlão, o Michel Macedo e o próprio Robinho. Qual a importância desses jogadores para essa final agora? É muito importante. O Paissandu tem uma identidade, desde o início do ano. E é muito difícil as equipes conseguirem ter uma identidade. Nós temos uma identidade, nós sabemos como jogar, nós sabemos o nosso movimento, as nossas ações. E o Paissandu busca sempre contar com os atletas que estão os melhores para a próxima partida. Então, a importância desses quatro que estão chegando, eles estão nesse nível que são os melhores que nós temos para o jogo. A comissão técnica está fazendo uma espécie de revezamento. Você joga a Copa Verde e o Matheus tem jogado a Série B e as outras competições. Em tese, essa última partida da Copa Verde e você, como vê agora, essa necessidade de continuar jogando, você de repente assumir a titularidade. Como é que vai ser isso depois da Copa Verde? Não, é tranquilo. Focado muito em preparar para esse jogo de quarta-feira e para esse jogo de quarta-feira. O que vai acontecer depois pertence a Deus. A gente está tranquilo, cabeça boa, para poder seguir trabalhando, poder seguir ajudar o Paissandu a conquistar os seus objetivos. Bom, você é um cara que gosta de música? Você toca algum instrumento? Eu toco o violão e agora estou tentando tocar um cavaquinho. Para a glória de Deus vai dar certo. O Márcio tem mostrado uma habilidade muito grande no piano, no piano acústico. Você já deve ter visto ele tocando em outras ocasiões. O que você achou da apresentação do Márcio? Muito bom. O Márcio, não só o piano, o teclado, o Márcio toca praticamente quase todos os instrumentos. E às vezes quando a gente se reúne, ele tem a participação, ele toca para a gente. É uma abençoada aí. Você já conheceu o Sandro Goiano? Você já tinha tido a oportunidade em algum momento na sua carreira de ter jogado com ele, jogar contra? Ele estava visitando aqui hoje o Paissandu. Eu cumprimentei ele ali, nunca tinha visto pessoalmente. E é sempre bom, né? Pessoas vencedoras, pessoas que foram campeões no clube, estar junto. Eu lembro que na véspera do nosso jogo lá, o primeiro jogo da final, quem estava lá era o Roby Gol, né? E eu falei, Roby Gol, vem trazer lembranças boas para nós aqui. E graças a Deus foi assim, conquistamos a vitória na primeira partida e espero que o Sandro Goiano também venha trazer lembranças boas e energia positiva para nós. Para a gente finalizar, eu perguntei do Sandro porque o Sandro foi ídolo no Paissandu e você teve uma importância muito grande nessa Copa Verde. Você foi decisivo nas partidas contra o Remo, na classificação da equipe, na partida agora de ida, também fez defesas difíceis, defesas importantes. Como é que você avalia o seu desempenho nessa Copa Verde e pensando também, claro, em construir a sua história aqui no Paissandu? Olha, eu vim para cá com esse pensamento, com esse objetivo, né? De entrar para a história do clube, né? Positivamente, assim como foi nas outras equipes que eu passei e eu estou muito tranquilo quanto a isso, né? Se for da vontade de Deus de eu chegar a esse patamar, chegar a esse objetivo, eu vou ser muito feliz, muito realizado, porque o Paissandu é uma equipa muito grande no país, né? É uma camisa muito pesada, muito reconhecida. Eu falo porque, como você está falando aí dos ídolos, né? Sando Goiânia, como eu acabei de citar aqui, o Rob Gould, tem o próprio Ronaldo, né? E o outro, o Van Dirk, que está conosco no dia a dia, eu conheci a história deles longe daqui, né? E é engraçado, porque quando você abre uma página de esporte, aparece o Paissandu, né? Isso mostra a grandeza do Paissandu e é como eu já falei para o pessoal, nós estamos jogando num time que é acostumado a ser campeão. Então, nós estamos jogando num clube que é acostumado a ser campeão. Então, para se fazer história, para entrar na história do clube, tem que ganhar, tem que conquistar título. Senão, vai ser só mais um que passou e é isso que eu não quero ser. Tá certo, obrigado Diogo Silva, obrigado André Lohan também e a você, torcedor do Colô, que acompanhou essa entrevista aqui no nosso canal. Amanhã a gente volta com o último material de treino do Paissandu, tudo sobre esses preparativos finais para a partida contra a equipe do Vila Nova. O treino de hoje e amanhã também, os dois treinos serão no mesmo local, no centro de treinamento do Atlético Goianiense. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos.